Olá, meninas, senhoras e senhores, trazendo pra vocês mais um episódio da nossa segunda temporada de... Elis and Rami! Aqui no... Homecoming Pacted 3rd. E hoje nós estamos com a... Kiana, Hedgehog Time Sion. E já usando a roupinha Born in Flames da versão 6.9 do collab de Promare. E com o M.R. E estamos sempre na dificuldade 2.5. Já deixou lá o compartilhamento e me sigam na RyoLab na plataforma em Arrush, que a gente está gravando essa soma de AR em live. E sem mais relongas, bora meter porrada no som que cai aqui no Elis and Rami. Vamos começar pelos equipamentos da Flames Sion. Já começando com a arma dela, Domina Vincandescence e a pre-arm dela. E de Shigmata nós vamos com o Full-7 Murata Rimeco. O 7G Cut Fogo foca muito no dano de Ignite. E a própria Flames Sion já tem uma dificuldade no R mesmo com esses equipamentos. Então, tentem usar a Rimeco. De Buff, nós vamos selecionar o Wanderers como boss. Vamos aumentar o SP máximo, dano extra a pós-Combatex. E Breach de arma, no caso, pistola. Suporte nós iremos com a Zulimpíria e a BR. Nós vamos substituir a BR pela BK. E no andar 10 para facilitar a batalha contra o Rendal. A E vai juntar os inimigos e causar o Breach. Enquanto o BR vai aumentar o dano e reduzir o HP favorecendo o sígio do Calpas. Nós vamos com Calpas inicialmente. O qual vamos pegar Core 1. Pegamos apenas o Burning, Difficulty e Calamity dos avançados dele. Em seguida, nós vamos para Su-Core 1. Pegando dano total, vulnerabilidade, os aumentos de contagem de acertos. E a mesma coisa para Sakura Core 1. Dano total, vulnerabilidade e mais uma esquiva. Caso sobre espaço, é possível de pegar uma parda ou outra. E assim como Grisho. De 6 de suporte, nós vamos com o Becalza a fio para pegar 2 egos no andar 7. E depois disso, é só pegar o respectivo de cada Flame e Chaser para mais um de nível. No caso, seria Anode Paul's Legacy. Caso você já não tenha completado o Calpas. Então, Shala e Tsukimi Himiko. Diego, como nós estamos na versão 6.9 e estamos com 2 egos iniciais. Nós vamos iniciar com Hitflow e Reburn. E depois nós vamos pegar a Starfire e a Tempered Warrior como final. E sim, a Flame Insignia é uma personagem bem cara em questão de egos. Precisamos de 4 dos 5 egos. Caso você esteja assistindo este vídeo após a 6.9, tentem pegar um portal de ego logo de cara. Logo após selecionar a sua ego inicial. Andar 8, depois de vários desertos. Isso é com Boldlyph e Empty Light Shalom. Eu resetei várias vezes porque não só queria pegar exatamente esses. O de fazer os inimigos levarem mais dano. E de dano total e de dano elemental do Calpas. Assim como eu queria necessariamente pegar Burden. Eu passei a fase 7 sobrando 2 segundos. Considerando também que eu já estava com 2 do Bodhi. Diego, que é o principal, logo de cara. Eu comecei com a Hitflow e a Reburn. E com isso eu acabei pegando Tempered Water e Starfire. E estamos aqui contra o... PODO! A jogabilidade da Flame Insignia não é muito diferente do modo original dela. A gente dá a evasiva depois da primeira explosão. E sempre tenta guardar pelo menos uma carga para quando a barra ficar cinza. Então nós damos uma evasiva e resetamos devido a Reburn. Então nós continuamos a bater no Rodol até ele perder uma das vidas dele. Não se esqueça que se esquivar ali, a Flame Sion vai acabar ficando sem barra de evasiva. E ela sem barra de evasiva, ela não consegue resetar. Se ela não conseguir resetar, a Flame Sion entra em um momento de downtime. Então tomem muito cuidado com as evasivas. Para fazer de modo correto com a Flame Sion, é necessário calcular tanto o downtime dela quanto o... O tempo de Hit e o tempo de evasiva. T cavalo e não conseguem学es. Tinhem, vamos lá. Tinhem! Vai, vai, vai! Tinhem! 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 ao dar a evasiva, essa Fuji aqui é de extrema importância para combate junto com as EGOS, e aqui de Bodhi, como eu não consegui pegar outras sakuras, acabei pegando mais um pouquinho de Enhanced do Sul, e na verdade eu acabei pegando o Anitya, que eu tinha pego primeiro o Anitya e acabei pegando também o Asavarrara, não sei o que que, como é que se pronuncia isso aqui, mas é e com isso a gente vai incidir o Handal da seguinte forma, a gente vai dar a suporte aqui o carregado da Flame Saion e depois a segunda da Prime Buraco Negro, a gente A gente vai dar evasiva, buraco negro, evasiva, buraco negro, evasiva, buraco negro, até ficar só com um. Quando ficar cinza, evasiva, resetou, e a gente usa o carregado pra repetir todo o processo. Ah, você tá vermelho, Rendal? Beleza, fica branco aí. E a esse ponto, é basicamente ficar repetindo o processo até o inimigo ser implodido ou a Flemissain ficar sem carga de evasiva. Assim como eu tinha dito antes, não se esqueçam de guardar uma carga de evasiva pra poder esquivar quando a barra estiver cinza. Últimos bosses, eu estou com o Stenet Sakura porque eu esqueci de mudar, assim como o Tutsuki Mihimiko. Mas acredito que o Tutsuki Mihimiko também vai dar uma boa ajuda pra Flemissain. De Descimation, eu estou com os dois de dano, aumento de HP e o Tutsuki faz seus inimigos levarem mais dano quando perde HP. Isso aqui é de extrema importância. Então nós pegamos o Core 1 e só o Burden. O Burden é o que aumenta o dano físico e elemental em 40%. De Bodhi, nós pegamos os dois de dano, o de aumento de dano total e também o de vulnerabilidade. Então nós acabamos pegando o Iri Vida e a Safatica... Sei lá, nunca consegui pronunciar. Que é o que aumenta a quantidade de hits. Isso aqui auxilia a Flemissain a atingir os 150 necessários pra esses dois. Nós pegamos Core 1 e pegamos Anichia e Anachiman. Deem prioridade pra Anachiman e do que Anichia. Isso aqui é pra fazer o inimigo levar mais dano e isso aqui é a penetração elemental. E de Setsuna, estamos com o Koyobotan, que são os de dano. O homem tá dando o total e fazer os inimigos levarem mais dano. Estamos com o Kiku, que é um extra. Não é tão necessário, isso aqui vocês podem dizer que é opcional. E Fudge, que é a mais importante na minha visão de poder dar mais uma evasiva. E ainda reduz o cooldown da evasiva. Estamos com o Sakuranimato e todas as três. Essas três aqui são desnecessárias, são bem opcionais. O caso é que eu não consegui pegar outras coisas no meio do caminho. Então fica uma build bem, mas bem pura. Eu nem mesmo acabei pegando o Pardo Félix no processo. Que seria legal de pegar e dependendo da situação, se fosse um inimigo com escudo Cosma seria interessante. E Pardo também seria interessante. Eu tive umas poucas oportunidades de pegar, mas eu resolvi não pegar. No final das contas, acabou sendo os três principais de forma total. Aqui nos postos finais a gente vai... É, é o Andrus. É o Andrus. Não tem muito o que falar, né? A gente começa dando dois ataques carregados. Ela evasiva está carregada, evasiva está carregada, evasiva está carregada, evasiva está aqui... Ah, ele morreu. Ah, já se recuperou? Beleza. Poxa, eu pensei que... Poxa, Andrus, para de me trollar. Eu realmente pensei que o Andrus iria... Já estava... Ainda estava no processo de recuperação. Mas não, ele... 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 Ele estava no momento de I-Frame dele. Sempre fiquem de olho no... No... Tempo de Herter da Flame Sion. Para que vocês possam aproveitar o máximo possível do dano, fazer as evasivas e quando estiver terminando, solta o ultimate. Se não tiver como soltar o ultimate, só espera a barra cinza acabar ou eu usei uma evasiva. Para que a barra seja resetada e continua. Um... Contra a Mebys a estratégia não muda muita coisa não. Carregado, evasiva está carregado. Evasiva. Mais uma vez. A primeira fase da Amébios foi concluída. Não se esqueçam de guardar uma evasiva para a barra cinza. A Amébios vai sair de campo. E é nesse momento que a gente vai ter que pegar todos esses... Essas mini Amébios através do ataque carregado. E repete o processo. Com isso a Amébios vai aparecer. Logo depois da criação da infinidade desaparecendo. Um de HP. Um de HP. Tive de peitar um pouquinho de downtime. Mas... É isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste R com a Herrscher Flames Scion. Não se esqueça de deixar o like, compartilhamento e me siga na Reolab na plataforma roxa. E a gente se vê no próximo vídeo. Barra live. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri